Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola, vamos falar um pouquinho do caso Neymar que está ganhando repercussão no mundo inteiro. Só que antes de começar esse vídeo, antes de começar a falar um pouquinho mais do Neymar, se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo que isso é muito importante, assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube, demorou e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar a falar um pouquinho desse caso Neymar que já está virando uma grande novela e está virando uma grande série já, esse caso Neymar. Vai para o Barcelona, vai para o Real Madrid, vai para a Juventus, fica no PSG, o que vai acontecer com o Neymar, qual que é o futuro do craque brasileiro, cara? Então vamos tentar explicar um pouquinho aqui para vocês tudo o que está acontecendo. O Neymar há muito tempo foi especulado no Real Madrid, não vingou, não deu certo, estava sendo especulado no Barcelona, também não deu certo, o Barcelona foi lá e contratou o Griezmann, estava sendo especulado no PSG, o Cristiano Ronaldo até fez algumas postagens aí falando a respeito do Neymar, só que também, pelo que tudo indica, não está dando certo também. Agora veio o Barcelona, segundo um jornal aí francês, o Barcelona estaria disposto a contratar o craque brasileiro por empréstimo, mano, até o final da temporada lá da Europa e com uma opção de compra no final desse vínculo, no final desse contrato por empréstimo. O mesmo que o PSG fez ali quando contratou o Mbappé junto ao Mônaco, o PSG fez um contrato por empréstimo com o Mônaco com opção de compra no final do contrato. Então o Barcelona estaria disposto a fazer isso aí para contratar o Neymar, mano. O Barcelona quer montar um time muito forte, um time muito qualificado, quer sim contratar o Neymar. O Neymar já demonstrou interesse em sair do PSG, não está feliz lá, já falou que quer sair do PSG e vários clubes estão especulando o Neymar. O mais provável é sim que ele feche com o Barcelona, o Barcelona também está com essa estratégia aí para tentar contratar o Neymar, só que ainda não tem nada definido, não tem nada oficial ainda, são apenas rumores que foram conversados lá na Cataluña, em Barcelona, que o Barcelona seria disposto a fazer esse tipo de contrato pelo Neymar, que seria um contrato por empréstimo até o fim da temporada, que seria lá em 2020, no meio de 2020, o Neymar jogaria por empréstimo no Barcelona e ao final desse vínculo, ao final deste contrato, o Barcelona pagaria o restante ali ao PSG e contrataria o Neymar em definitivo, né? Só que ainda não tem nada oficial, ainda não saiu nenhuma nota oficial falando de que o Barcelona vai mesmo fazer isso e também o PSG também, se o PSG vai aceitar, se o PSG vai falar que não, como que vai ficar tudo isso? O Neymar já disse que quer sair e o PSG teria que repor ali aquela peça que é muito importante, mano, o Neymar é uma peça fundamental ali no time do PSG e o PSG teria que contratar um outro jogador, um outro camisa 10 ali para fazer aquela função do Neymar. Tem dinheiro, o PSG tem dinheiro, é um dos clubes mais ricos da Europa, sem sombra de dúvidas, só que esse dinheiro que chegaria do Neymar também ajudaria bastante aí o clube quando fosse contratar outro jogador aí para a equipe, né, mano? Porque o Neymar é um jogador caro, tá certo que ele desvalorizou um pouquinho aí nos últimos tempos, só que ele mesmo assim continua sendo um jogador muito caro e esse dinheiro que viria para o PSG seria muito importante, esse de suma importância para o PSG contratar um outro camisa 10, um outro jogador para estar suprindo a ausência do Neymar. Só que por enquanto não tem nada definido, não tem nada certo, o futuro do Neymar ainda está indefinido, a gente não sabe o que vai estar acontecendo com o futuro do Neymar, só que eu acho que ele tem que arrumar um clube muito rápido, né, mano? Até porque o Neymar é um jogador que ajuda bastante a seleção brasileira, a gente sabe da importância que ele tem lá na nossa seleção e eu acho que o quanto mais ele demorar para voltar, pior vai ser para a nossa seleção brasileira, porque por mais tempo ele não vai ter aquele alto nível que a gente sabe que o Neymar tem. Então eu acho que ele arrumando um clube logo, ele vai sim render bastante na seleção brasileira também. Mais informações sobre esse caso do Neymar eu vou vir trazer para vocês aqui no canal, mas para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, já vai se inscrevendo e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, que isso é muito importante, demorou? O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.